Então, a palavra é sua, Maicon. Todo mundo estava ansioso para te escutar. Você que está tão engajado com a galera da adrenalina, adoro. Estou também ansiosa para te escutar. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, feliz dia das mulheres. Para todos, eu queria dizer que deveria ter uma mulher aqui falando, e não eu. Isso é culpa da Raquel, e depois ela se resolve para explicar. Eu tinha pensado no que eu ia falar, eu fiquei variando entre vários temas, justamente porque eu tinha combinado com a Raquel de eu falar no dia de hoje, e hoje é o dia das mulheres. Eu pensei em falar sobre uma mulher. Não só sobre uma mulher, mas também sobre uma mulher. Uma mulher importante na minha vida, e a gente vai descobrir aos poucos por que ela foi importante, ou por que ela ainda é importante. Ela é viva ainda, essa mulher. A apresentação que eu vou fazer, eu dei um título para ela meio de livro, fiz livros grandes de romance policial, e isso tem um motivo, a gente vai ver isso mais para o final. O título é O Livro da Velhinha que o Andarilho Achou Atrás do Latão de Lixo, um caos sobre literatura, viagens e livros. Pois então, essa história que eu quero, na verdade o que eu vou fazer para vocês, as pessoas que estavam vindo até apresentar aqui nesses treinamentos, elas vinham geralmente falar sobre coisas que elas sabem muito. E eu fiquei pensando em uma coisa que eu soubesse muito, que eu pudesse trazer para as pessoas. E eu achei que não tinha nada que eu soubesse muito, que eu pudesse ensinar as pessoas. Então eu resolvi contar, digamos, fazer uma coisa um pouco diferente, contar um pouco um caos sobre uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas não quer dizer que eu seja muito bom em fazer ela. Então, essa história que eu vou contar para vocês, ela envolve uma senhora, que é a senhora, essa velhinha do título, ela envolve um livro, mas existem vários livros também ao redor disso, e envolve um latão de lixo, e ao pé da leita não é bem um latão de lixo, é um container. Mas eu queria começar com essa senhora, com essa velhinha, porque ela, digamos, é a protagonista dessa história. Essa velhinha, ela é chilena, mas ela morou no Chile, morou no Uruguai, durante anos no Uruguai. Ela morou na França, ela morou na Argentina, que foi onde eu conheci ela. Inclusive, essa velhinha, ela conheceu o Júlio Cortázar em Paris, e ela tinha absolutamente todos os livros dele autografados à mão, com dedicatórias muito queridas, feitas por ele. Então, eu imagino que ela tenha sido um pouco mais do que só uma amiga do Cortázar, talvez se conhecia de bar, ou uma pessoa com quem você conhecesse. Essa senhora, quando eu conheci ela, ela já era velha, ela era bem velhinha já. E ela tinha dificuldades para caminhar, ela morava no sétimo andar, e ela morava no sétimo andar porque ela precisava do elevador. Ela não andava de andador ainda, mas hoje ela anda de andador. Essa senhora deve ter os seus 95 anos hoje. Ela, num e-mail recente, me contou que ela já tinha passado dos 90 e que ela tinha menos de 100. Então, ela é dessas pessoas que não contam a sua idade. E eu suspeito que ela tenha os 95 anos, pelo que ela me contou já da sua vida. Essa velhinha que eu sempre chamei, durante toda a minha história com ela, ela sempre foi a Vierrita, que é a velhinha em espanhol. Ela tinha, digamos, essa coisa do velho, que já faz as coisas devagar, que às vezes tem certas dificuldades, mas que também gosta de conversar. Durante a minha história com ela, obviamente, essa pessoa tem um nome, um nome que eu não vou revelar, para não invadir a sua privacidade. Eu não vou revelar nenhum nome de nenhuma pessoa, a não ser o meu próprio nessa história. E eu vou chamar ela de Abuelita. Abuelita, para quem não sabe, é vovozinha em espanhol. E é assim que eu chamo ela. Eu chamo ela de Abuelita, quando eu escrevo para ela, ou eu chamo ela de Abutrucha, que seria alguma coisa do tipo vovó fake em espanhol. Eu vou passar aqui, é a primeira vez que eu falo no Webex. Pois bem, essa Abuelita, eu conheci ela mais ou menos em 2006. Eu estava me formando na universidade, eu me formei em francês, língua de literatura. E no meu curso de francês, nos últimos dois anos, eu fiz amizade com uma pessoa, que ela vai também estar nessa história, com um amigo meu, a gente vai chamar ele de Paco. O nome dele não é Paco. Mas eu fiz amizade com o Paco. O Paco, ele tinha, falava muito bem francês já, todo mundo tinha inveja dele, porque ele falava muito bem francês. E ele é uma dessas pessoas que aprende e fala muito bem. E com ele, eu fiz uma grande amizade. A gente acabou decidindo que a gente ia se formar e a gente ia viajar. A gente ia embora do Brasil, a gente ia viver a vida por aí. E a gente decidiu que a gente ia para Buenos Aires. Então, eu me formei numa sexta-feira. No sábado de manhã, eu viajei para Buenos Aires. Detalhe que, na segunda-feira, eu me formava. Então, na verdade, quem foi buscar o meu diploma, quem foi até lá na frente responder pelo nome, foi minha mãe. Então, eu tenho uma foto muito engraçada que eu não vou colocar aqui. Mas tem uma foto da minha mãe recebendo o meu diploma. Isso para mostrar a vontade que eu tinha de sair e de fazer outras coisas. O detalhe é que a gente estava indo para Buenos Aires nessa época. Eu e o Paco, a gente ia dividir um apartamento juntos. Ou era o plano, a gente ia dividir um apartamento juntos. Só que eu não falava, a pessoa não tinha nenhuma palavra de espanhol. Isso é importante porque, hoje em dia, eu sou intérprete de espanhol. Mas eu não falava nenhuma palavra de espanhol em 2006, absolutamente nenhuma, a não ser o que eu achava que era espanhol, que era Coca-Cola. E Coca-Cola não é uma palavra em espanhol. A gente, então, começou... A gente chegou num apartamento emprestado de um amigo e a gente começou a bater perna e procurar apartamento. E foi num bairro, foi em outro bairro. Ia numa imobiliária, ia numa segunda imobiliária, terceira imobiliária. A gente começou em todas as imobiliárias. Passou um mês inteiro, a gente visitou, provavelmente, uns 50 apartamentos e a gente sempre parava no mesmo lugar. A pessoa pedia ou um adiantamento robusto desse aluguel, sei lá, um, dois, três meses de aluguel a mais, a gente não tinha essa soma, ou um fiador. O problema é que Buenos Aires tem uma particularidade. Buenos Aires é o que eles chamam de capital federal. É mais ou menos um pouco como Brasília. Então, você ter um imóvel na Argentina não faz de você um possível fiador em Buenos Aires. Porque só pode ser fiador de um imóvel em Buenos Aires quem tem um imóvel em Buenos Aires. Então, a gente não conseguia de jeito nenhum fiador. Eu tinha uma amiga minha que ela talvez pudesse conseguir, ela não conseguiu. Bom, de qualquer forma, a gente não conseguia. E aí, em um desses dias, a gente estava começando a ficar desesperado, porque um mês, a gente chegou, né, no fim de semana. Aí, já na segunda-feira, eu conseguia emprego. Então, eu trabalhava a semana inteira. No final do dia, eu procurava emprego com o Paco. Desculpa, procurava imóvel com o Paco. A gente foi indo. Passaram os quatro meses, fim de semana inteira. A gente não conseguia. A gente começou a ficar desesperado. Aí, o Paco ligou para o pai dele. Isso é um fator importante. O pai do Paco é uma pessoa importante nessa história. E falou, pai, não estou achando aqui nada. O que a gente faz? Dá um conselho, etc. Aí, o Paco falou, vou falar com um amigo meu de toda a vida. Vamos ver se ele consegue ajudar vocês. Como que tudo isso se conecta? O pai do Paco, que é o meu amigo, ele é chileno, nascido no Chile, certo? Refugiado do Chile durante a ditadura chilena. O melhor amigo do pai do Paco, na época do Chile, vamos chamar ele só de Pancho, ou pai do Paco, ou amigo do pai do Paco, ele também era chileno, também foi refugiado, também teve que fugir da ditadura do Pinochet. Os dois, aqui vou fazer um parênteses na história. Esses dois foram amigos, e quando eles se refugiaram no Brasil, cada um teve, digamos, uma trajetória completamente diferente na sua vida. O pai do Paco, que é o meu amigo, ele foi para a Suécia, ele ficou um ano em Gotemburgo, na casa de umas pessoas que recebiam refugiados políticos, e depois ele zanzou pela Europa, em vários países, e ele acabou em Genebra, onde ele conheceu a mãe do Paco, num mestrado que ele estava fazendo. Em Genebra, provavelmente falando uns 10, 15 anos depois, um belo dia, o pai do Paco estava andando, perdão, acho que não era Genebra, acho que era Paris. O pai do Paco estava andando, foi pegar o metrô. Então, ele estava parado na estação, na plataforma, e vem o metrô. Quem que vem dirigindo o metrô? O melhor amigo dele, da época da ditadura no Chile, que é o Pancho. Aí ele olhou assim para o cara que estava dirigindo o metrô, falou, como assim você? Daí eles se acenaram assim, ele foi correndo até o primeiro vagão, o Pancho saiu do vagão, eles se abraçaram, nossa, como é que você está fazendo aqui? Faz tantos anos que a gente não se vê. Aí eles conseguiam trocar contato, e o Pancho voltou para o metrô, que ele dirigia o metrô nessa época. E ele continuou, e a partir disso eles voltaram a manter contato um com o outro, e eles voltaram a reviver essa grande amizade que eles tinham. Pois então, o pai do Paco ligou para o Pancho, e morava ainda na França, e falou, Pancho, sua mãe ainda mora em Buenos Aires? Meu filho precisa de um fiador. Ele está procurando uma pessoa, ele não consegue alugar um apartamento, e ele precisava de um fiador que tivesse um imóvel em Buenos Aires. Pois o Pancho ligou para a mãe dele, que é a abuelita, explicou o caso, falou que era o filho dos melhores amigos dele, ela lembrava dele, dos tempos do Chile, e falou, ok, eu sou fiador do filho dele, mas eu quero conhecer eles para ver a cara da pessoa. Aí o pai do Paco nos explicou isso, e a gente combinou um dia de ir na casa dessa senhora, que a gente só sabia que chamava XXX, e eu vou chamar de abuelita. E aí um belo dia, era um sábado de manhã, a gente pegou um ônibus, a gente estava no bairro lá, a casa dela era relativamente longe, a gente pegou aqueles ônibus clássicos de Buenos Aires, todo cheio de penduricalho, colorido, com o cara ouvindo cúmbia, e a gente foi lá, 45 minutos no ônibus, chegou na casa da senhora. Na esquina, a gente comprou, eu acabei pulando aqui umas imagens, a gente acabou comprando umas facturas, que são isso que vocês estão vendo na imagem, facturas são algo como pãezinhos, ou algo como pãezinhos e pães doces, algo do gênero, a gente não tem uma palavra muito para isso em português, tem meia luna, tem coisas com veléia, de qualquer forma, isso é uma coisa típica na Argentina, você vai na casa de uma pessoa, você compra as facturas, e você leva para você tomar o mate ou tomar o café. A gente chegou na casa dessa senhora, subimos lá no setembro andar, ela nos recebeu, daquele jeito dela, abriu a porta, é a primeira coisa que eu vi, era um apartamento monambiente, seria mais ou menos o apartamento de um único cômodo com uma cozinha inglesa, cozinha americana, perdão, as pessoas dizem cozinha americana, tinha um banheiro, um quarto dela que a porta estava fechada, nessa sala estava cheio de plantas e tinha uma estante gigantesca de livros, aí eu olhei, recém-formado em letras e literatura, o olho já cresceu, eu adorava ler, ainda gosto, guardei a informação porque vai saber, a gente veio aqui por um motivo específico, que é justamente a fiança do nosso apartamento. Essa senhora veio, conversou conosco, perguntou de onde a gente vinha, perguntou um pouco da nossa história, qual era o nosso plano em Buenos Aires, meu amigo, na verdade, ele tinha ido para Buenos Aires fazer um mestrado, eu ia estudar cinema de noite e durante o dia os dois iam ter que trabalhar, então a gente trabalharia, a gente explicou isso, que a gente vinha do Brasil, que a gente não era nenhum bandido, não era nada do gênero e ela aceitou ser a nossa afiadora. E aí, papo vai para frente, comendo as facturas e comendo as coisas, vendo que o assunto da fiança já tinha terminado, eu falei, mas a senhora gosta de ler bastante, não sei o quê. Aí eu puxei papo sobre a literatura e eu não sabia nada da vida dela. Ela falou, não, adoro ler, não sei o quê, a gente começou a falar um pouco dos clássicos, ela gostava muito de ler literatura francesa, eu tinha recém-me formado em francês, então era um prato cheio, começou a falar de Balzac, começou a falar de Vitor Hugo, começou a falar do Proust e assim foi, começando aquela conversa, sempre começa pelo clássico e a gente acabou migrando, essa conversa foi indo e a gente migrou para falar de literatura norte-americana, uma literatura anglófona e a gente foi e acabou caindo no Paul Auster, que é um dos meus escritores preferidos. e falando do Paul Auster, ela falou da trilogia de Nova York, aliás, eu tenho aqui, deveria ter, trilogia de Nova York, que é um romance policial desse escritor, para quem não conhece, é um escritor norte-americano, ainda não ganhou o Nobel, já deveria ter ganhado, e esse livro é fabuloso, é maravilhoso, ele é uma meta-ficção dentro da história, um romance policial, nossa, é incrível. e ela falou e a gente começou a conversar, porque eu já tinha lido esse livro, a gente falou, 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 e aí desse assunto a gente começou a falar sobre os outros escritores policiais norte-americanos, porque o romance policial, ele por essência, ele nasceu no berço da língua inglesa. Aí a gente começou a falar de Raymond Chandler, começou a falar de várias pessoas e o papo foi, o papo foi, eu já tinha lido esses autores, eu gostava do gênero, mas eu não era muito versado ainda nesse gênero. A gente foi falando, foi falando, foi falando, até que as coisas vão indo, chegou uma hora, ela falou, você tem que ler esse cara aqui que o meu filho me mandou lá da França. Aí, ela foi, levantou, foi na estante dela, ela pegou o livro e trouxe esse livro aqui para mim, Assassinos sem Rostro. Em português é Assassinos sem Rostro, em inglês é Face Love Killers, esse livro. Ela falou que isso aqui é meio diferente, não é aquela pegada romance policial com muita ação, muita violência, aquela coisa meio pulp, pulp, né? Isso aqui é uma coisa diferente, o ambiente faz parte do livro, leia e vamos ver se você gosta. Eu levei para casa o livro e eu devorei o livro em dois dias. O livro era fantástico. Ao mesmo tempo, isso, depois que a gente foi a primeira vez na casa da Abuelita, criou-se um hábito de a gente ir frequentemente na casa dela. A gente ou ia uma vez por semana ou uma vez na cada duas semanas, a gente ia na casa dela, levava as facturas, ela fazia o café, a gente bebia e falava sobre livros e falava sobre filmes, porque ela adorava filmes e eu estava estudando cinema nessa época. inclusive eu era, digamos, o traficante de filmes piratas dela, ela sempre chegava e me entregava uma lista de coisas que ela queria assistir naquela semana e como eu tinha acesso a uma biblioteca, a uma videoteca, a uma devedoteca, para falar a verdade, eu tinha acesso a uma devedoteca, porque era isso na época, e eu vinha, eu copiava aqueles DVDs, pirateava os DVDs, coisa que eu não deveria estar falando aqui, mas eu fazia, e entregava para ela e assim a gente foi fazendo uma senhora de uma pasta cheia de DVDs. De qualquer forma, a gente começou a... e esse senhor, o nome desse escritor aqui é Renin Mankel, eu falo Renin Mankel, em sueco seria outra coisa, a nossa colega provavelmente vai saber a pronúncia, esse era um cara que estava bombando na Europa na época, ele estava fazendo muito, muito sucesso, ele fez muito sucesso na Suécia, e aí ele fez muito sucesso na Alemanha, e depois ele fez muito sucesso na Inglaterra, e aí ele começou a fazer sucesso na Espanha, na França, etc. Esse livro aqui é o primeiro livro de uma série de livros policiais do personagem principal da obra dele, digamos, da obra policial dele, chama Kurt Wallander, talvez vocês conheçam, Kurt Wallander, existem três séries do Kurt Wallander rolando pela internet, existe uma primeira série sueca, existe uma segunda série inglesa, inclusive com um ator, aquele ator do Shakespeare, eu nunca lembro o nome dele, e tem uma terceira série agora no Netflix, nesse momento, saiu, que é o tal do Young Wallander, que seria, na verdade, a história do Kurt Wallander antes dele ser policial em estádio. Pois a gente falava, frequentemente falava desse senhor do Reni Manko, que é este senhor aqui que vocês veem na imagem, esse senhor, ele é sueco, nascido na Suécia, de pais juízes, perdão, pai juiz, a mãe desaparecida, nunca criou o filho, esse homem, ele veio a casar com uma das filhas do Ingmar Bergman, então, é uma pessoa que, digamos, tinha muito acesso a muitas coisas, e ele passava metade do ano em Moçambique, onde ele tinha um teatro, e ele fazia peças comunitárias com as pessoas, com os moçambicanos, então, esse homem falava português, e isso é importante mais para o futuro. Ele passava metade do ano em Moçambique, metade do ano na Suécia, passava o verão na Suécia e o inverno em Moçambique, e ele era uma tendência de esquerda, e ele escreveu uma quantidade absurda de muitos, muitos livros, ele é talvez um dos escritores de romances policiais mais prolíferos que tem atualmente, não é o mais conhecido na Suécia, porque o mais conhecido é o Stig Larsson, da trilogia Milênio, tem a Lisbeth Salander, eu e o Mikael Blomkvist, mas ele, digamos, seria o segundo mais conhecido, e os livros dele venderam horrores, horrores, tanto que foram, viraram séries e viraram filmes, tem duas versões dos filmes deles, tem a versão sueca, dos três, perdão, estou falando besteira, confundi o livro, pois, pois, então, a gente falava sempre sobre ele e a gente, só que eu fiquei fascinado por esse homem e a Borbolita também era fascinada por ele, e tem uma coisa assim, escrevendo que é muito lindo e ao mesmo tempo o ambiente é bonito e o frio e nada acontece e ao mesmo tempo e por fato de nada acontecer, tudo é muito incrível, e ela era fascinada por ele, eu fiquei fascinado por ele e comecei a ler um livro atrás do outro e eu li todos os livros da série policial dele, eventualmente, mas para o futuro eu acabei lendo uma grande parte da obra dele, não vou dizer tudo, porque ele tem muita peça de teatro e essas peças de teatro são meio obscuras e quando muito você encontra elas em sueco e o meu sueco ele não é suficiente para ler uma obra no original, pois a gente continuou essa história continuou, eu morei em Buenos Aires dois anos e durante dois anos pelo menos uma vez a cada 15 dias eu ia na casa da bolita e a gente comia facturas e tomava café mas, bom, a vida às vezes dá voltas eu e o Paco voltamos para o Brasil a gente continuou dividindo no apartamento aqui em Curitiba a gente pegou um apartamento só que antes de a gente viajar a gente tinha ido passar umas duas semanas de férias no Chile porque o Paco lembrando o pai do Paco é chileno e o Paco esse meu amigo Paco ele cresceu indo para o Chile depois da anistia porque os chilenos refugiados da ditadura do Pinochet puderam voltar para o Chile depois da anistia ele cresceu indo para o Chile passava um mês para o pai dele poder ver os familiares e então o Paco cresceu bilingue e como ele estava com saudade da família chilena dele nós fomos até o Chile e nessa viagem a gente estava muito jovem com muita vontade a gente cara, a gente tem que fazer uma viagem mais legal a gente precisa fazer uma viagem mais legal o que nós vamos fazer? aí ele falou ele né obviamente filho de um refugiado que uma viagem que um filho de um refugiado pode querer fazer a viagem do Che Guevara ele falou vamos fazer a viagem do Che Guevara aí eu falei tá, vamos fazer a viagem do Che Guevara topei, vamos lá aí a gente voltou reconversou sobre isso a gente perguntou se está falando sério se está falando sério dá para fazer não sei vamos descobrir pesquisar e pensar é de graça aí a gente foi e eu fui lá fiz um projeto da viagem que eu gostaria de fazer tinha um esboço gigantesco passava por 80 países nada disso era factível para dois latino-americanos a gente foi cortando reduzindo enquanto isso o Paco que ele era um gênio do Excel ele foi fazendo um orçamento e a gente chegou ao fantástico número de que perdão esse aqui o Kurt Wallander eu eu pulei essa página da apresentação aqui a gente chegou a uma coisa factiva nós conseguiríamos viajar durante 13 meses sem trabalhar se nós economizássemos 10 mil dólares viajando de uma maneira obviamente econômica a gente passou provavelmente uns 3, 4 meses fazendo o roteiro dessa viagem se organizando para a gente não pegar muito inverno em nenhum lugar a gente falou ok como é que a gente vai conseguir 10 mil dólares depois a gente vai ter que trabalhar e economizar foi isso que a gente fez durante 3 anos a gente tinha vazado para o Brasil já nós passamos 3 anos economizando todos os centavos que a gente podia economizar para fazer essa viagem que a gente queria fazer sempre em contato com a abuelita contando para a abuelita e a gente ia fazer ela sugeriu lugares para a gente ir inclusive quando a gente foi para o Chile a gente ficou em uma casa de amigo dela em outros lugares a gente acabou ficando em casa de amigo dela bom e aí foi a viagem se deu a gente foi viajando aponta que não é a viagem mas é a história da abuelita e até que a gente chegou a nossa viagem e ia para algum lugar em algum momento a gente mais ou menos era final de agosto começo de setembro a gente deveria ir passar na Suécia porque eu queria ir para a Suécia porque eu queria muito ir na cidade onde se passam os livros do Henning Mankel onde se passam as histórias do Kurt Wallander e essa cidade chama-se Stad é um Y e ela fica no sul no total sul da Suécia num lugar chamado Escânia não confundir com Escandinávia Escandinávia são o conjunto dos países Escânia é uma região da Suécia e a gente estava vindo pela Alemanha subiu pela Dinamarca a gente cruzou tem uma ponte super bonita entre Copenhague e Malmo em Malmo a gente foi pegou um trem local e fomos até Stad em Stad em Stad a gente chegou e bom como eu tinha dito nós tínhamos 10 mil dólares para gastar isso significava ao longo do tempo que nós tínhamos 30 dólares por dia para sobreviver a gente chegou e saiu e saiu da estação de Stad foi até ali tinha um hotel na estação de trem a gente chegou e perguntou quanto custa uma diária na estação de trem a pessoa falou 45 dólares a gente se olhou como? ela falou 45 dólares por pessoa não tem como minha senhora a gente não tem tudo isso a senhora tem algum hotel para sugerir alguma coisa você pode ver ali na não sei aonde a gente saiu com as mochilas foi até a casa não sei o que viu lá casa não perdão estabelecimento digamos alguma coisa um alojamento também não 40 dólares a gente foi ver outra coisa também não não sei quanto resumindo a gente não tinha como pagar nenhuma diária sem passar do nosso orçamento e era importante que a gente não passasse do orçamento porque a viagem precisava continuar a gente ia ter que cortar lugares da viagem e é tão difícil você dedicar tirar um ano da sua vida para só viajar que você não pode ficar não aproveitando todo o seu tempo certo? pois e tinha uma coisa importante nessa questão do orçamento que a gente nesse lugar aqui perto de estar a gente tinha um lugar que eu queria muito ir além do fato de conhecer estádio conhecer as locações dos filmes mas também por onde passava o livro conhecer as praias ali perto para isso a gente ia ter que ir porque não tinha transporte para esses lugares específicos a gente ia ter que alugar uma bicicleta e eu queria muito ir para uma ilha dinamarquesa que fica no sul de estádio e essa ilha fica aqui vocês veem nesse mapa chama-se Bono Holman e eu queria muito ir nessa ilha porque tinha uma parte de uma história de um livro dele que se passava nessa ilha e eu queria muito ir é um dos livros que eu mais gostava e a gente falou não tem como não tem como ou a gente paga o hotel e não come ou a gente faz tudo isso e não paga o hotel é básico a gente falou então a gente faz tudo isso e não paga o hotel pô mas como então aí a gente então tá não tinha sido a primeira vez que a gente tinha dormido na rua digamos entre aspas já tinha dormido em estação de trem já tinha dormido em rodoviária tinha dormido no aeroporto tinha dormido na praia mas nunca tinha dormido na rua então a gente foi primeiro foi primeiro na estação de trem não dava porque a estação de trem fechava às 8 horas da noite ou algo do gênero não dava pra dormir lá a gente tentou dormir a gente zanzou por ali e na Suécia tem uma coisa muito legal os suecos eles tem um hábito que é isso aqui eles tem um hábito muito legal eles tem umas casinhas essas casinhas são na beira do mar e isso é muito comum de você encontrar na Suécia essa casinha você abre a porta dela tem um sofá pode ter uma cama pode ter livros pode ter um disco vinil pode ter várias coisas do gênero você poderia eventualmente você poderia dormir ali se você quisesse mas você é você é proibido de morar num lugar desse é a mesma coisa que tem aquelas casas naqueles jardins que tem em Berlim tem um jardim em Berlim onde as pessoas digamos tem uma casa do campo dentro do Berlim e elas também tem uma estrutura parecida mas não podem morar no lugar aqui você também não pode morar a gente tentou de todos os jeitos encarecidamente pra que uma pessoa alugasse uma casa dessa pra gente dormir escondido e ninguém alugou pra gente porque Suécia uma pessoa certinho então a gente não viu saída a não ser a gente ia ter que dormir na rua então a gente voltou e foi dormir nos bancos ali da estação de trem na parte de fora a gente tava bonito já instalado aquele sou eu dormindo tentando dormir porque a gente tentou viajar não no inverno mas né não sei se a palavra verão existe sueco devia estar sete cinco sete graus tava bem frio e a gente tava lá bonito e faceiro passando frio chega o policial e fala com licença meus senhores vocês não podem dormir aqui mendicância é proibida por favor vão embora a gente como assim vamos embora pra onde não tem onde dormir nessa cidade mas tem um hotel aqui não o senhor não tem entendendo nós somos latino-americanos nós não podemos pagar um hotel na Suécia isso não existe no nosso vocabulário eu lamento vocês têm que sair daqui e vocês não podem dormir no banco de praça no banco da estação a gente saiu ficou zanzando aquele desespero vamos dormir aonde a gente pensou cara a Suécia um dos países mais seguros do mundo com certeza nada vai acontecer com a gente se a gente dormir na rua com certeza absoluta nada vai acontecer se a gente dormir numa rua na rua numa cidadezinha do interior que deve ter 40 mil habitantes a questão é não nos verem então tá a gente zanzou 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 foi parar num canto de um porto tem meio que um porto ali perto de em estádio mesmo e atrás de um container entre dois containers a gente achou um cantinho onde aparentemente não passava nenhuma viatura da polícia e a gente deitou ali e dormiu e a gente ficou ali quatro dias dormindo atrás desse container de lixo porque a gente não queria deixar de visitar a cidade eu não queria obviamente eu queria ir para a Bonhomme eu queria alugar uma bicicleta e a gente precisava comer pois então foi o que a gente acabou fazendo a gente passou quatro dias assim a gente acordava de manhã ia tomar café da manhã no McDonald's que acordava cedo comia usava o banheiro do McDonald's depois em algum momento do dia a gente ia na estação de trem dava aquele banho checo na pia do banheiro fechava a porta e assim segue a humanidade porque é o que a gente tem para hoje a gente inclusive acabou indo para Bonhomme viajamos por lá e tal e finalmente eu consegui realizar um sonho que há anos cinco anos cinco anos pelo menos cinco, seis anos eu vinha lendo a obra desse homem quase de cabo a rabo e eu conhecia muito da obra dele eu já tinha lido os romances policiais no mínimo umas duas vezes eu tinha falado com a Bonita a gente às vezes ficava no Google Maps olhando as ruas a gente a gente era fascinado por a obra desse homem inclusive ele é o meu escritor preferido hoje em dia uma das coisas que eu queria ter feito nessa minha viagem para estádio eu queria ir até a frente da delegacia de estádio onde se passa toda a história de todos os livros eu queria bater uma foto eu cheguei entrei na delegacia me apresentei falei de onde eu vinha as pessoas olhavam para aquela cara de mais um turista não senhor você não pode entrar aqui você não pode bater fotos dentro da delegacia aí eu saí mesmo assim feliz e bati essa foto da delegacia polícia é polícia em sueco e mandei brabulhita e a gente soltou fogos porque um dos dois tinha vindo até estádio para visitar a obra desse homem uma outra coisa que eu queria ter feito em estádio que nós fizemos é ir até a rua onde o personagem principal dos livros que chama Kurt Wallander morava ele morava nessa rua que Maria Gatan número 10 se não me engano fica inclusive nessa janela meio vitoriana que vocês estão vendo ali no interfone do apartamento com o número 10 está escrito ali número 10 e tem o nome da pessoa que morava e embaixo estava escrito aqui não mora o Kurt Wallander por favor não toque a campainha e cara foi muito legal obviamente não toquei a campainha mas eu gostaria muito de entrar no apartamento porque tudo acontece ali nesse apartamento eventualmente no final da obra da história da saga do personagem ele se muda ele vai morar em outra cidade ele compra uma casa na frente do mar que era o sonho dele e bom isso foi assim foi a história do Kurt Wallander mas o fato é que porque que tem o livro dentro do latão de lixo na história esse livro na verdade a história é engraçada o filho o Pancho filho da Boelito estava um belo dia andando andando em Paris um detalhe importante o Pancho já faleceu ele morreu de câncer ano passado se não me engano e ele era inclusive um intérprete da ONU olha só que coisa ele era intérprete da ONU na época em que os refugiados latino-americanos vinham para a França a França acolhia todos eles e era uma época onde não tinha tanta digamos certificação e quem era bom conseguia eventualmente um emprego ele conseguiu um emprego o Pancho a esposa dele conseguiu um emprego também era intérprete a esposa dele é argentina e durante a nossa viagem inclusive a minha e do Paco quando nós passamos pela França nós visitamos ele na casa dele em Paris e a gente depois visitou ele porque intérprete não ganha mal ele tinha uma casa nos Alpes nos Alpes suíços perto dos Alpes suíços e nós fomos até a casa dele visitar veja o céu pessoas que tem 30 dólares por dia onde elas podem acabar na sua viagem de qualquer forma um dia Pancho estava andando no metrô o metrô o qual ele já tinha dirigido para sobreviver e ele viu turistas espanhóis pegando um livro mochileiros que estavam provavelmente fazendo uma viagem a mochila estava pesando jogaram o livro fora no latão de lixo ele falou assim como assim quer dizer falou dentro da cabeça dele foi até o latão de lixo tirou o livro abriu o livro e falou o livro está limpo está novo eu vou levar para casa que livro era assassino sem rosto livro que ele leu que ele ficou fascinado que ele enviou para a abuelita a abuelita passou para mim eu li o livro passei para o meu amigo Paco e assim se deu toda a história para encerrar como isso tudo impactou algum tempo depois em 2000 essa minha viagem foi 2010 2011 em 2015 eu entrei no mestrado e eu fiz o mestrado em literatura meu mestrado foi sobre recepção e gênero policial eu fiz um estudo da obra desse desse escritor que eu já tinha lido antes do mestrado umas duas vezes depois do mestrado mais umas duas toda a obra policial eu li fiz um estudo um dos meus planos inclusive era eu fiz um uma um sanduíche no mestrado eu fui para a França e como eu estava indo para a França um dos motivos que eu que eu apresentei para ir para a França é porque eu queria ir na biblioteca dos romances policiais que tem em Paris em Paris existe uma biblioteca só de romances policiais e eu queria fazer pesquisa lá eu fui fiz essa pesquisa e meu plano era justamente pegar um voo e ir até a Suécia no caso Gotemburgo onde morava o Reneman que eu nessa época e eu queria entrevistar ele em português porque ele falava português no entanto um mês seis meses antes disso acontecer ele descobriu que ele tinha câncer ele começou a tratar do câncer e ele veio a falecer duas semanas antes de eu viajar sendo que a gente já tinha recebido sim da editora dele de que eu poderia vir e já era uma questão de marcar as datas então bom acabou não dando certo mas era importante ele falar português porque faria parte da pesquisa e essa é a história que eu queria contar o fato é que na minha dissertação de mestrado eu agradeci várias pessoas e eu agradeci especialmente a Boelita que é a mulher que eu queria manejar hoje por ter me apresentado a esse escritor e por ter inculcado essa fascinação nesse gênero literário e também na obra desse escritor que ele tem uma obra muito sui gêneris e muito especial eu queria finalizar com mais uma vez um parabéns para todas as mulheres no dia da mulher e queria dar parabéns também para a Boelita que é a mulher que eu gostaria de homenagear no dia obrigado obrigado